A Ida ensina Mariano a criar planilhas. Ele percebe que a perversa mudou. A Ida conta para Mariano que não é como Tereza. Ele concorda. A Isa insinua que Tereza nunca gostou de Mariano. O moreno descobre que Arthur se associou à esposa. A Ida ressalta que Tereza vai tirar até as calças do professor em um eventual divórcio. A Aurora conta para Martim que não voltou a saber de Vanessa. Ela se sente preterida pela mãe. Martim exalta a força de Aurora. Ela ressalta que nem Vanessa a quis. Martim compreende a origem da tristeza de Aurora. Ele reitera que nunca irá desampará-la. A Ida e Mariano param de trabalhar. Eles decidem sair. Esperança conta para Hernan que quer conhecer o filho. O pediatra ressalta que a sonsa será uma ótima mãe. Esperança relembra que se decepcionou com os pais. Hernan lamenta o ocorrido. Rubens conta para Genoveva que Tereza está conseguindo tudo o que quer. Ele ressalta que está se afundando por causa da descarada. Rubens conta para Genoveva que se sentiu humilhado por Maíra. Eles temem que a corna peça uma auditoria. Rubens volta a exigir que Genoveva o ajude. A Dondoca fala para o infiel que controlará a corna. Tereza ressalta que ainda se casará com Mariano. Arthur volta a perturbá-la. Ele dá um grande urso para Tereza. Arthur deseja se livrar do antigo brinquedo da esposa. Ela não permite. Tereza inventa para Arthur que adorou o presente. Ela admira os ursos. Arthur ressalta que Tereza é uma criança. Eles namoram no chão. Arthur conta para Tereza que quer ter um filho. Ele exige que a esposa engravide o mais rápido possível. Tereza relata para Arthur que não pretende engravidar tão cedo. Arthur se revolta com Tereza. Eles voltam a discutir. Tereza reitera para Arthur que não está preparada para ser mãe. O professor informa a esposa que já deu um basta em Paloma. Esperança conta para Hernan que voltou a ser procurada por Rubens. A sonça informa ao pediatra que deu um fora no tabelião. Hernan quase se declara para Esperança. A sonça confessa para o pediatra que ainda ama Rubens. Hernan decide falar com Heitor. Esperança o deixa sozinho. Tereza relata para Arthur que Paloma não é confiável. Ela o informa que não quer uma gravidez turbulenta. Arthur desconfia de Tereza. Ela o relembra que eles não estão em um bom momento. Arthur reitera para Tereza que a apoiará em todos os âmbitos. A descarada inventa para o marido que não liga para o dinheiro. Aurora conta para Martim que Heitor está escondendo a verdade de Joana. O advogado fala para Morena que todos guardam segredos. Aurora afirma para Martim que confia nele. Ele celebra. Martim acaricia Aurora. Tereza fala para Arthur que eles devem aproveitar o casamento. O professor ressalta que não quer ser como um avô para o filho. Tereza informa ao marido que também deseja trabalhar. Arthur volta a exigir que a esposa engravide. Tereza finge que realizará o sonho do marido. Porfírio vai ao quarto de Patrícia. Ele ressalta que as notas da neta caíram. Patrícia culpa Porfírio pela situação. Ele reitera que a adora. Patrícia fala para Porfírio que quer ter um namorado. Ele não permite. Porfírio ameaça colocar Patrícia em um internato. Hernan e Heitor conversam sobre Vanessa. O diretor fala para o pediatra que não quer o sofrimento de Aurora. Hernan insinua que Heitor não contou toda a verdade para Morena. O diretor teme que Vanessa remexe as suas emoções. Hernan exige que Heitor abra o jogo com Joana. Regina conversa com a comadre. Joana relata para a lavadeira que Roberto merece ser feliz com outra. Regina tenta aconselhar a costureira. Ela reitera para Joana que Tereza provocou uma desgraça por ficar dividida entre dois amores. Arthur sonha. No sonho, o professor segura o filho. Tereza tem um pesadelo. Ela alucina com uma criança. Tereza acorda atordoada. Arthur percebe. Tereza fala para o marido que teve um pesadelo horrível. Arthur acalma. Eles ficam abraçadinhos. No dia seguinte, Mariano conta para Esperança que não pretende se afastar de Aida. A sonsa reitera para Rubens que é infeliz. Mariano descobre que o infiel voltou a perturbar Esperança. O moreno deseja confrontar Rubens. Esperança impede. Mariano a abraça. Esperança ressalta que não quer voltar a saber nada sobre Rubens. A Aida escuta e comemora. Aurora conta para Heitor que desabafou com Martim. O diretor sente pena da filha. Aurora reitera para Heitor que quer enfrentar Vanessa. O diretor teme decepcionar Joana. Esperança deseja sair do posto de saúde. Mariano defende a sonsa diante de Aida. Ele exige que a perversa respeite Esperança. Aida reitera que a sonsa quase destruiu a sua família. Esperança informa a perversa que pretende deixar a vila. Mariano dá um sermão em Aida. Esperança escuta. Tereza visita Paloma. A ambiciosa provoca a rival. Paloma volta a ressaltar que Tereza envenenou Arthur com mentiras. A descarada conta para a inimiga que já é sócia do marido. Tereza ressalta que está conseguindo o que Paloma não conseguiu. A ambiciosa exige que a loira deixe Arthur viver em paz. Paloma descreve os defeitos de Tereza. A descarada reitera que ninguém tirará Arthur dela. Tereza sugere que Paloma passe a ter dignidade. A loira insinua para a rival que ainda pode reconquistar Arthur. Tereza não acredita. A ambiciosa ressalta que Paloma já é uma velha acabada, incapaz de gerar um filho. Tereza faz a loira chorar. Roberto visita Joana. A costureira dispensa o músico. Heitor aparece. Roberto se retira. Heitor convida Joana para ir à peregrinação. Tereza conta para Luísa que Arthur quer ter filhos. Ela confessa para a cunhada que gostaria de priorizar a carreira. Luísa estranha a postura de Tereza. A insegura informa a cunhada que muitas pessoas podem cuidar da criança. Tereza reitera para Luísa que jamais será mãe em tempo integral. A esposa de Arthur ressalta que tem outras metas. Joana evita Heitor. Ele a informa que quer levar uma vida mais tranquila. Heitor tenta desabafar com Joana. Arthur revela para Fernando que o seu testamento prioriza apenas os filhos. Tereza quase tem um troço. Joana conta para Heitor que ficou desolada após a morte de Gustavo. Ele admite para a costureira que tem assuntos não resolvidos com Vanessa. Joana não deixa o namorado concluir a revelação e segue crendo que a mãe de Aurora morreu. Tereza celebra por Paloma ter perdido o filho. Arthur conta para Fernando que os seus filhos terão uma vida confortável. O bonitão sugere que o professor inclua Tereza no testamento. Arthur relata para Fernando que a descarada pode administrar a fortuna dos filhos. O bonitão insinua que o professor ainda é jovem para ser pai. Tereza se identifica com Fernando e lamenta por não tê-lo conhecido antes. Patrícia liga para Joana. Ela o alarma. Eles desejam fugir. Tereza vai ao escritório e cumprimenta Fernando. O bonitão decide almoçar com Luísa. Tereza seduz Arthur. A descarada insinua que sempre escondeu a sua paixão pelo professor. Tereza conta para Arthur que marcará uma hora com a ginecologista. O professor admite para a esposa que também se precipitou. Arthur decide respeitar o tempo de Tereza. Magda percebe que Mariano está nervoso. O Moreno fala para os amigos que pode perder o posto de saúde. Mariano conta para os colegas que já está lidando bem com a tecnologia. Dário e Magda voltam a sugerir que o Moreno foque em outra pretendente. Martim convida Aurora para viajar. Aida os escuta. A perversa volta a procurar Mariano. Griselda dá alguns comprimidos para Patrícia. A jovem engana a carrasca. Porfírio volta a torturar Patrícia. Ele ressalta que não deixará de controlar a neta. Esperança e Joana detonam a raça masculina. A costureira conta para Sonsa que Heitor quer um compromisso sério. Esperança insinua que Joana não combina com o diretor. A costureira segue pensando em Roberto. Esperança ressalta que Joana pode ser como uma mãe para Aurora. Patrícia defende Johnny para Porfírio. O resmungão reitera que detesta o baixinho. Patrícia perde a paciência com Porfírio. A jovem deseja se casar com Johnny. Porfírio fala para Patrícia que ninguém vive de amor. Ela ressalta que o avô obrigou a filha a se casar com um ricaço. Roberto assovia. Patrícia tenta dispensar o músico e Johnny. Porfírio reage desconfiado. Aida e Mariano chegam no restaurante. Ela o beija. Roberto conta para Johnny que Patrícia está fazendo sinais estranhos. Porfírio quase os flagra. O resmungão se faz de cego e volta para casa. Mariano confessa para Aida que gosta dela, mas relembra que ela ainda está sensível por Paulo. A perversa relata para o moreno que quer continuar vivendo. Mariano informa Aida que não quer compromissos. Ela o despreocupa. Aida pede para Mariano aproveitar o momento. Eles fazem um acordo. Porfírio insulta Patrícia. Ele proíbe a neta de mentir. Porfírio também ameaça demitir Griselda. Patrícia decide tomar banho. Porfírio encurrala Griselda. Roberto e Johnny seguem na toca. Eles carregam a escada. Paloma ressalta que adorou a doação de Genoveva. A dondoca e Aida voltam a lamentar a morte de Paulo. Paloma conta para as amigas que Tereza voltou a manipular Arthur. A loira ressalta que não pretende deixar de procurar o professor. Tereza e Arthur chegam no restaurante. O professor cumprimenta o bancário. Arthur fica furioso ao perceber que Mariano está fazendo negócios com o poderoso. O moreno admite para o bancário que quis roubar Tereza. O poderoso gargalha. Eles brindam. Paloma confessa para as amigas que já voltou a beijar Arthur. Ela pede descrição às vilãs. Aida explica o seu plano para Paloma. Genoveva sugere que a loira siga cercando o professor. Tereza chama Arthur para ir embora. Ele não aceita. Eles namoram em público. Mariano reage furioso. Maíra pede para Genoveva apoiá-la. A dondoca sugere que a corna perdoe Rubens. Genoveva ressalta que Maíra não pode ficar em cima do muro. A corna informa a dondoca que não suportará outra traição. Tereza e Arthur conversam sobre a sociedade. Eles continuam enciumando Mariano. O moreno volta para casa e recebe uma ligação. Mariano conta para a ida que conseguiu o patrocínio. Eles decidem comemorar. Tereza visita os pais. Regina insinua que a filha não tem experiência para ser dona de um escritório. Ela teme que Tereza decepcione o marido. Elas voltam a se estranhar. Tereza deseja promover Armando. Regina não gosta da ideia. Armando fala para a filha que não quer privilégios. Tereza ressalta que Regina está afundando a todos no conformismo. Ela chama a mãe de burra. A lavadeira insinua que a filha é uma sem-vergonha. A seita das 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 da das 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 da das 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 Legenda Adriana Zanotto